Vamos agora começar a nossa entrevista com o presidente do Rotary Clube Itajubá, o Edson de Martins, e com o Djalma Balducci, do Rotary Itajubá, 19 de março. Senhores, é um grande prazer receber-os. Edson, bom dia. Bem-vindo. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. E, Djalma, finalmente de volta ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. É um prazer novamente estar aqui na 113,5 Rádio Panorama. E muito feliz por, novamente, estar frente a frente a você para o nosso bate-papo. Ok, isso. Alegria toda nossa. Agora eu começo conversando com o Edson. Edson, tem um projeto aí para uma campanha do Rotary com relação à hepatite. Eu queria que você explicasse rapidamente como é esse programa. Sim. Essa campanha. Isso. Essa é uma campanha para a gente poder identificar portadores que têm a hepatite. porque ela não se manifesta. As pessoas que têm conhecimento dessa doença, é uma doença sexualmente transmissível, ela se manifesta depois de vários anos. E aí, depois, nessa situação, torna-se uma situação desagradável no tratamento. Então, nós entramos lá em contato com a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, que já tem um projeto conjunto com o Rotary Internacional, e reivindicamos também essa campanha para Itajubá. Essa campanha é de nível internacional. Ela é promovida pelo Rotary Internacional. Isso, exatamente. É a hepatite C. Isso. É uma campanha para a erradicação da hepatite C. Agora o... Que é a pior delas. Existem vários tipos, mas a pior dela é a hepatite C. Agora, o Djalma, os rotares estão integrados para realizar essa campanha? Os rotares, particularmente de Itajubá, que nós temos o maior relacionamento, estão realmente muito integrados, não só no projeto da hepatite C, mas em todos os projetos nós fazemos, obviamente, evidenciando a participação de todos os clubes sediados aqui em Itajubá. Ali você estava me lembrando que já tem mais de 30 anos, o Rotary estava empenhado na campanha para a erradicação da poliomielite. Verdade. Nós iniciamos esse trabalho com a erradicação da poliomielite em 1985. Na verdade, a conversa até começou um pouco antes, mas em 1985 o Rotary Internacional achou da necessidade de nós envolvermos-nos intensamente na campanha da erradicação da poliomielite. Então, hoje, eu sinto até muito feliz, perto do nosso presidente do Rotary Club Itajubá, 19 de março, Carlos Alberto, e do presidente Itajubá, do Rotary Club Itajubá, o Edson, de dizer e afirmar que informações que eu tive hoje, apenas dois países ainda estão com poliomielite no planeta. É Paquistão e Afeganistão. Estamos fora dessa. Estamos fora dessa. Não, estamos fora dessa já há 14 anos. Muito legal. Próximo de 20 anos, na verdade. Então, a colaboração do Rotary foi decisiva para essa erradicação? Na verdade, não é só o Rotary. Tem ainda a Unesco, que participa, a Organização Mundial da Saúde, que participam. Quem sabe daqui a alguns anos, Djalma, a gente pode voltar aqui e dizer, olha, erradicamos a hepatite de 6 no Brasil. Com certeza, com certeza, no ano que vem. Eu posso refiançar, Fábio, o conhecimento de causa, porque eu leio muito sobre isso. No ano que vem, talvez já não tenhamos nenhum caso de poliomielite mais no mundo. No ano que vem. Porque está havendo um envolvimento de Rotary. Porque, na verdade, o que faz o Rotary ano com relação a poliomielite? Nós simplesmente bancamos no todo o planeta a fabricação da vacina SABE. Agora, em relação à hepatite C, Edson, como é que isso vai se desencadear? Vai ser apenas o financiamento, como o Djalma está colocando, em relação a poliomielite? Ou ele vai também capilarizar e desenvolver essa campanha? Vai para as ruas? Como é que vai funcionar? Isso, isso. Todo o material e os insumos necessários lá para a campanha, a associação está nos disponibilizando. Então, a nossa participação será na divulgação, na orientação, na anotação lá das pessoas que estiverem participando da campanha. Agora, nós iniciaremos essa campanha no dia 9 de abril, lá na Praça Central, em frente ao Coreto, ao lado da fonte. E teremos depois outras ações pontuais também, que estamos definindo alguns locais, mas temos uns pontos-chave já. Mas nessa ação do dia 9 de abril, o Rotary, o que vai acontecer na praça? Então, aí nós teremos toda uma estrutura montada, já com os kits disponibilizados lá para fazer esses testes. E vai ter o apoio da Prefeitura, que vai colocar o inflável lá da campanha contra a poliomielite. Nós teremos profissionais da saúde também, que estão nos ajudando isso também. Estarão lá presentes também, orientando sobre, não só sobre a doença, mas também tirando dúvidas sobre outras doenças também. Ou seja, dia 9 de abril será um dia voltado à saúde itajubense. Muito legal. E o teste, pelo que vai ser gratuito? Gratuito, todo acompanhamento, a associação também, ela faz isso gratuito também. Ela tem aparelhos também, já disponibilizou isso para aquelas pessoas que tenham um teste positivo, ela disponibiliza toda assessoria, todo acompanhamento. E o teste é de dois minutos? Dois minutinhos? Em cinco minutos sai o teste. Já está pronto, sai o resultado. Já sai o resultado. Muito legal. E a partir daí, Djalma, o que vocês fazem com esse material, com esse diagnóstico? Bom, na verdade, nós temos aqui, para Itajubá, a capacidade de examinarmos até mil pessoas. Certo? Para ver a possibilidade de ter ou não. Agora, logo sabido o resultado desse exame, a própria Associação Brasileira de Hepatite, certo? Fará um... Ah, ele se encarrega de fazer o resto. Isso, ela entra em contato lá com a própria pessoa e já orienta quais são os caminhos. Mas eu não posso esquecer também de dizer também que junto com a gente estará o CAPS, também, o CAPS lá do doutor Ricardo Melo, também ele estará acompanhando também e orientando também. O Ricardo Melo, o vereador Ricardo Melo. Isso, exatamente. Doutor Ricardo Melo. Doutor Ricardo Melo. Muito legal. Bom, então vamos divulgar isso aqui bastante, né? Sábado, dia 9 de abril. Mais uma pergunta, Edson. Quem pode fazer esse teste ou quem não pode fazer o teste? Olha, são pessoas... Você pode dizer, a pessoa está gripada, não pode? Não, tem o público-alvo. São pessoas acima de 40 anos ou então aqueles que fizeram tatuagem. Ou aqueles que têm tatuagem também. Esses podem? Esses podem. Porque... Tem que fazer. Seria interessante que fizesse. Como eu falei, a hepatite é uma doença celiciosa. Ela não se manifesta. Então, corre o risco muito grande da pessoa ter a doença, não saber e ela perder o tempo que tem para poder diagnosticar e fazer os procedimentos. Então, tá beleza. Bom, vamos ver se antes do dia 9, vocês dão aqui o ar da graça para o nosso programa, para a gente lembrar mais uma vez dessa campanha super importante. Eu parabenizo mais uma vez os Rotares por essa união e por esse trabalho, esse empenho tão notável pela nossa sociedade. Pergunto, isso vai se estender a outras cidades ou por enquanto é um piloto aqui restrito a Itajubá? Olha, como eu tinha te falado, nós já temos alguns locais para fazer a campanha. Mas nada impede também que tendo disponibilidade dos kits, a gente também desenvolva esse projeto em outras cidades. Beleza. Então, tá aí. Qual é o contato com o Rotares, Edson? Então, aí pode me ligar para o meu telefone, né, o 988051477. Ou então, pode também na nossa reunião, né, que a reunião do Rotares Itajubá é na terça-feira às 7h30 e do 19 de março é na quarta-feira às 7h30 lá no restaurante sem nome. Não posso deixar de falar também lá do nosso amigo lá, do companheiro lá, o Fernando Santiago, lá que é do Rotares Oeste também, que a reunião é na quinta-feira às 7h30. Quer dizer, integra-se todos os Rotares, na verdade. Exatamente, todos os Rotares. Dijão, você pode deixar um contato para as pessoas também buscar informação? Posso sim, mas antes eu queria só complementar que aí tem um envolvimento também bastante sentido da Casa da Amizade Itajubá, que a Marice, esposa do Edson, é a presidente. Você estava esquecendo da sua esposa? Estava, eu esqueci. Um beijo, meu amor. Otávio. Salvou o Edson. Otávio, só queria lhe dizer o seguinte, possibilidade de contato comigo através do telefone 36239929. Nos privilegiamos também, se quaisquer pessoas dirigirem no momento da nossa reunião lá no restaurante sem nome, às 19h30, para dar esse tipo de informação, mas a nossa reunião começa religiosamente às 20h e acaba às 21h10. Ok. Dijão, foi um prazer te ver aqui mais uma vez. Edson, sempre bom estar com vocês e divulgar esses trabalhos fantásticos do Rotary Club. Conversei aqui com o Dijão Balducci, que é secretário do Rotary Itajubá, 19 de março, e o Edson de Martins, presidente do Rotary Club Itajubá, falando sobre a campanha Hepatite zero, World Eradication Project, projeto de erradicação mundial, erradicando a hepatite C. Também queria agradecer a presença do presidente do Rotary Club Itajubá, 19 de março, que é o Carlos Alberto, que está aqui na sua companhia, assessorando silenciosamente, mas dando sopradas aqui para quando o pessoal esquece alguma coisa.